O que você escuta em cenas tensas de filmes e jogos de terror? E é por isso que hoje a Joinville Games traz para vocês os 5 melhores jogos de terror de todos os tempos. Vamos começar esta lista com o jogo mais novo dela, que é Alien Isolation. O jogo que mais perto chegou a se aproximar da experiência apresentada num filme Alien Isolation é, sem sombra de dúvidas, uma experiência completa de videogame do filme Alien, o oitavo passageiro. Aquele, o primeiro Alien, aquele Alien de terror, né? Depois a franquia foi mudando. Mas este jogo é sensacional para você que não jogou. É basicamente isso. Você é a filha da personagem principal do filme e você está ali sozinha numa nave. E essa nave tem um Alien. Um Alien. É isso mesmo. Não são vários Aliens. São um Alien só, né? Não são. É um Alien só. E ele está ali para te matar. E você não tem muito como se defender dele. O máximo que você pode fazer é tentar ali, tem um lança-chamas uma hora que você pega. Você pode tentar se esconder dele nos lugares. E é basicamente isso, cara. É o terror que o jogo consegue te proporcionar apenas com os ambientes, a ambientação do jogo que se passa numa nave. E com você tentando fugir desse monstro que, se ele te enxerga, você morre. É uma certeza quase completa que você pode ter. Então é um jogo muito tenso e que realmente te faz sentir aquele medo visceral do Alien. Continuamos a lista com outro jogo do espaço, Dead Space. É, bebendo muito da fonte do Resident Evil, o Dead Space veio com tudo e conseguiu ainda misturar algumas outras coisas. Tem bastante ação no jogo, mas também tem muito ali de você estar explorando os mapas. E os mapas serem realmente, assim, muito tenebrosos, muito escuros. E tudo muito... que te dá medo, assim. Os inimigos realmente também são muito criativos, a escolha que eles tiveram pra você enfrentá-los. Que você não adianta você atirar no seu... na cabeça do seu inimigo, não. Você tem que cortar os membros dele, cortar as pernas, cortar os braços, porque só assim eles são derrotados. E isso adiciona um level de terror muito maior no jogo, né? Porque o seu inimigo, mesmo que você corte as pernas dele, ele vem correndo atrás de você com tudo, usando os braços. Então, você tem que ser muito rápido. Não adianta só mirar no meio do corpo do inimigo e detoná-lo. Você tem que ser muito estratégico pra não morrer nesse jogo e pra matar os seus inimigos. E isso, com certeza, adiciona um nível de tensão muito alto ao gameplay. Que combina bastante com a ambientação do jogo, né? Com aquele sentimento de terror que você sente em Dead Space. É uma franquia sensacional. O 1 e o 2 são excelentes. O 3 é uma bosta, mas o que a gente vai botar aqui na lista é o 1, que na minha opinião é o melhor de todos. É muito bom e, cara, com certeza é um clássico do terror nos videogames. Temos agora os malditos japoneses com o Fatal Frame 2. Se tem um conceito que já te dá medo só de falá-lo, é o do Fatal Frame 2. Em que você é uma das duas gêmeas aí que estão, sei lá, numa cidadezinha perdida no meio do Japão. E o que vocês têm que fazer é tirar fotos de fantasmas para conseguir derrotar esses fantasmas que querem te matar. Então o que acontece? Pra você poder derrotar o seu inimigo e não morrer, você tem que encarar ele de frente. Você tem que mirar a sua câmera nele, deixar ele chegar bem pertinho de você. Pra que você consiga tirar o maior dano possível. Outro jogo que foi muito bem pensado e é uma mecânica espetacular. E com certeza encaixa de um jeito perfeito no gênero de terror, né? Com certeza é uma franquia muito grande, né? O Fatal Frame, se eu não me engano, tem até o 6 já aqui pro ocidente, né? Aqui pros lados que não são asiáticos. Não veio depois do 3, se eu não me engano. Até o 3 veio pra cá, mas depois ficou lá no Japão mesmo. E infelizmente, isso que são jogos excelentes na minha opinião. E cara, é uma franquia que é isso que eu falei. Só de falar o conceito do jogo, você já tem medo. E ainda combinando isso com os visuais que são muito bem feitos e muito tenebrosos. Realmente faz com que o jogo seja horrorível. Agora vamos falar de algo simples, algo que você estava esperando estar aqui na lista, que é Resident Evil 4. É, eu poderia botar o Resident Evil 1, poderia botar o Resident Evil 2, poderia botar o Resident Evil 3, poderia colocar o Code Verônica. Poderia colocar todos os Resident Evil 2 da época clássica deles. Mas eu escolhi o 4 porque ele consegue fazer essa mistura excelente de ação e terror que os Resident Evil 2 antigos traziam. A gente teve até uma volta disso aí no 7. Eu não gostei muito do 7, vou ser sincero. Mas eu senti que eles conseguiram voltar depois dos 5 e dos 6 que foram mais focados realmente em terror. Mas a gente tem que concordar que o 4 foi o que fez essa mistura de terror e de ação do melhor jeito possível, né? Quem não vai lembrar de ter medo daquele cara com um saco de papel na cabeça que vinha com a serra elétrica pra cima de você, que nem um maluco. Aquilo realmente dava muito medo, sem contar os chefões e também um inimigo que eu nem vou falar aqui. Porque só de falar nele eu tenho medo, mas se você jogou você sabe de que inimigo é esse que eu tô falando, né? Só vou lembrar vocês que ele era preto, é a única coisa que eu vou falar pra vocês. Cara, que medo que dava esse jogo, que jogo excelente também, uma jogabilidade monstra e Resident Evil não poderia faltar aqui. Eu coloquei o 4 porque na minha opinião é o melhor que eles já fizeram. E pra terminar, pela primeira vez eu vou botar um jogo aqui por último, que na minha opinião é o melhor. Eu acho que não tem discussão sobre esse assunto, que é Silent Hill 2. Não dá, esse pra mim é disparado o melhor jogo de terror já feito, não só pela ambientação, não só pelos gráficos que são sensacionais. Se você pensar que esse jogo roda no Playstation 2, cara, então é realmente um jogo muito bem feito. E o que completa tudo isso é a história dele, que é sensacional. E além disso, cara, ele criou algumas coisas muito inovadoras dentro do gênero dos videogames, né? Na verdade, porque o jogo, imagina, ele lia o seu comportamento dentro do próprio jogo. Então, se você ficasse olhando pra cartaz, pra pôster, essas coisas, o jogo conseguia entender isso. E baseado nessas coisas que você fazia, no seu comportamento, ele mudava tanto o comportamento dos inimigos, quanto também os finais que você poderia ter no jogo, né, cara? É uma coisa genial. Esse, sério, pesquisem sobre esse jogo, assistam os making-offs que tem. Eu acho que é uma das maiores obras de arte já feitas na história dos videogames. E é uma das razões que eu acho que games são arte, cara. E Silent Hill 2, além de ser, meu Deus do céu, que cagaço que dá de jogar. A maioria dos jogos de Silent Hill dá esse cagaço monstro que você jogar. O 2, pra mim, é o que mais dá. E, cara, é tenebroso, é horroroso, mas em todos os bons sentidos. E, além de tudo, é uma obra de arte, na minha opinião, a melhor do mundo do Skate. Esses foram os 5 melhores jogos de terror de todos os tempos. Se você não concorda, alguém irá na sua cama no meio da noite e te picotará inteiro. Mas, você pode testar a sua sorte e deixar um outro jogo que não está nessa lista nos comentários aqui embaixo deste vídeo. Você vai arriscar? Eu não arriscaria. Ou talvez sim. Depende da vida. Mas é isso. Deixe aquele joinha aqui neste vídeo. Siga as nossas redes sociais ou alguém vai invadir o seu prédio. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe os outros vídeos para não ser assassinado. É isso. No mais, a gente vai ficando por aqui. Um aperto no pescoço para todos. E também... Um beijo. E aí... E aí... O que é isso?